E para atingir a cobertura vacinal contra a meningite C, a Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares ampliou a vacinação. As pessoas de 16 a 30 anos que ainda não tomaram a dose precisam procurar os pontos de imunização na cidade. A campanha de vacinação contra a meningite C ou meningocê foi ampliada até o mês de fevereiro de 2023. Além da data, o público-alvo também foi estendido. Os critérios para a população são diferentes aos oferecidos a trabalhadores da área da saúde. A população se conscientize, perceba que o risco existe e a forma que a gente tem mais efetiva de evitar é se vacinando. Então, você que é público da meningocê, venha se vacinar e traga outras pessoas para verificar como é que está o cartão. De repente, tem outra vacina. Não vamos deixar a doença chegar na nossa porta. Existem regras para imunizar gestantes e mamães em fase de amamentação. Por isso, a orientação da agente de saúde. Você está amamentando, né? Sim. Então, neste momento, quem está amamentando não toma a vacina da meningite, tá? Tá, gente. É aguardar um pouquinho aí, tá, joia? Nessa ação, serão vacinadas pessoas com idade entre 16 e 30 anos, que podem procurar as UBS, Unidades Básicas de Saúde, e também as ESFs, Estratégias de Saúde da Família, mais próximas de casa. A gente pretende, com isto, aumentar a cobertura vacinal desta vacina, que historicamente a gente tem observado uma redução na cobertura. Portanto, um risco para que casos de meningite venham a acontecer na população. Segundo dados do Ministério da Saúde, são registrados, em média, 1.500 a 3.000 casos da doença por ano em todo o Brasil. E as crianças de até 5 anos de idade têm maior incidência dos casos. Somente a vacina protege contra a doença. E o que a gente tem observado são pessoas com mais idade expostas e doenças que já estavam erradicadas, que estavam controladas, retornando justamente porque as pessoas não estão protegidas. Então, esse é um risco, que toda a população que não está protegida contra aquela doença corre. A Secretaria Municipal de Saúde amplia a oferta das doses para trabalhadores da educação, ensino superior e técnico, e estudantes, ensino superior e técnico. Com 16 anos ou mais, Sônia veio cumprir o papel de cidadã. Quando a gente busca, já que tem a oportunidade de estar aí disponível a vacina, a gente tem que sim ir atrás e vacinar. Porque é nosso direito como cidadão e a gente está aqui fazendo a nossa parte. Como profissional da saúde, a gente sabe a importância e a gente mobiliza para que todos façam igual também.